Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de adesão da Casa da Moeda à campanha contra o racismo da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. É o som. O céu da pátria nesse instante, se o penhor desse igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes e em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. O pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. E diga ao verde-louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado, gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávio do colosso, sem teu futuro espelho essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ô pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Podem se sentar. Senhoras e senhores, convidamos para compor a mesa o presidente da Casa da Moeda do Brasil, o senhor Francisco Franco e a excelentíssima ministra de Estado-chefe da CEPI, a senhora Luísa Bairros. Entendendo que a boa gestão é indissociável dos princípios republicanos de promoção da cidadania sem discriminações, A CBM celebra, a CMB celebra essa parceria com a CEPI, visando ações conjuntas no âmbito da campanha Igualdade Racial é pra Valer. Tal adesão, por um lado, fortalecerá os esforços da CMB para incorporar a igualdade racial às suas práticas de gestão de pessoas, Bem como as suas iniciativas de responsabilidade social. Por outro, dará uma contribuição importante para que a CEPI cumpra sua missão de fomentar e fortalecer políticas públicas de promoção da igualdade racial. Nesse momento, o senhor presidente Francisco Franco e a excelentíssima ministra Luísa Bairros assinam o protocolo de intenções Celebrado pela Casa da Moeda do Brasil e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República Para a realização de ações conjuntas que asseguram a adesão da Casa da Moeda à campanha Igualdade Racial é pra Valer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ouviremos agora o senhor Francisco Franco, presidente da Casa da Moeda do Brasil Serentíssima senhora ministra da Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros Senhora secretária, secretários, caríssimos presentes, autoridades, aliás, um abraço especial aos representantes aqui da Casa da Moeda. Queria mandar meu abraço especial para o Carlote aí. O El, né Carlote? Muito obrigado, Carlote. Eu tenho um sonho de que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença, que todos são criados iguais. Essas palavras, ditas pelo reverendo Martin Luther King, nos Estados Unidos, em 1963, ecoam até os dias de hoje também aqui no Brasil. A busca pela igualdade, independentemente da origem ética ou cor da pele, é uma luta que transcende o tempo e fronteiras. Apenas afirmar que todos são iguais perante a lei, que todos têm direito à moradia, trabalho, saúde, educação e segurança, sem perceber as peculiaridades que cercam os destinatários de tais direitos não é suficiente. Conhecer o histórico e a injustiça da marginalização que a população negra sofreu ao longo dos séculos é fundamental para perceber que não bastam regras genéricas e abertas, somente com políticas públicas adequadas e ações bem direcionadas, que esta realidade pode ser modificada. Com o objetivo de viabilizar esses anseios, o governo federal promulgou em 2010 o Estatuto da Igualdade Racial. Esta lei busca a defesa qualificada de direitos e a valorização de toda uma parcela da população e da sua cultura. Na Casa da Moeda, criamos em 2012 o Fórum da Diversidade, que é um espaço permanente para construir políticas que estabeleçam novas relações de trabalho, e estimule o debate sobre temas da diversidade. Os membros do Fórum estão participando ativamente da proposição de iniciativas, aliás, parte dos membros do Fórum estão presentes aqui neste dia, de iniciativas e participando de seminários e oficinas do governo federal, para nos auxiliar na formulação e implementação de políticas no âmbito da Casa da Moeda. Em sintonia com essas ações, é que estamos aqui para aderir à campanha Igualdade Racial é para Valer. A Casa da Moeda, não só enquanto órgão do governo federal, mas também como instituição tricentenária, que está presente no dia a dia da população, produzindo uma variedade de produtos, como cédulas, moedas, passaportes e selos fiscais, não poderia deixar de participar. Com a assinatura desse protocolo de intenções, a Casa da Moeda formaliza sua atuação, ainda mais incisiva, para o fortalecimento das iniciativas de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial. Agindo assim, reafirmamos nosso compromisso democrático e republicano com a promoção dos direitos e da igualdade. O grande legado que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma deixarão para o nosso país é a mudança estrutural que está acontecendo na sociedade brasileira, seja na erradicação da pobreza extrema e na distribuição de renda, seja no campo da diversidade, principalmente no que se refere à raça e ao gênero. Essas mudanças ajudam a consolidar nosso processo democrático, reforço a diversidade de identidades e de expressões culturais presentes no nosso país. Muito obrigado. Ouviremos agora a excelentíssima ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, a senhora Luísa Bairros. Bom dia, bom dia a todos e todas. Eu começo saudando aqui o presidente da Casa da Moeda do Brasil, Francisco Franco, e agradecendo na pessoa dele a presença de todos os servidores, funcionários e funcionárias da Casa da Moeda, que vieram aqui hoje se reencontrar conosco, e também a representação de outras empresas e órgãos federais que já vêm conosco nessa caminhada da Igualdade Racial é para Valer já desde algum tempo. Queria pedir desculpas ao presidente Franco e ao todo o pessoal da Casa da Moeda que aqui está de não poder oferecer um tour para vocês aqui no Bloco A, que seja tão estimulante e revelador como foi o tour que nós fizemos lá na Casa da Moeda, que é um mundo que se abre totalmente para você em termos daquilo que significa a produção, a produção do dinheiro e os significados muitos que isso tem e essa descoberta também de que a Casa da Moeda tem importância nesse sentido, não apenas para o Brasil, mas tem uma importância muito grande na América Latina, porque isso não é segredo não, de dizer que a gente produz o dinheiro da Venezuela, de não sei o que, não, então está. De que tem muitas outras moedas aqui no continente que são efetivamente produzidas no Brasil por conta de tudo que já se conseguiu desenvolver em termos de desenvolvimento da tecnologia e de sistemas de segurança que a gente nem sonha, nem imagina que existem. Então é um mundo absolutamente fascinante esse que nós estamos entrando agora. E pela particularidade, pela especificidade que uma empresa como essa tem, é que eu acho que empresta um sentido muito particular e importante também para o momento de assinatura desse ato de colaboração entre a CEPI e a CMB. Nós lançamos essa campanha Igualdade Racial é para Valer logo no início do governo da presidenta Dilma, em 2011, e exatamente com essa intenção de mobilizar agentes sociais e econômicos para essa agenda da igualdade racial. Porque nós entendíamos, naquele momento, que existe no Brasil hoje um ambiente de debate que é extremamente favorável para que se pense o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial para além daqueles atores historicamente engajados nessas questões. Em primeiro lugar, o movimento negro e, em seguida, o próprio Estado brasileiro, mais especificamente, os governos que passaram, a partir de 2003, a incorporar em suas agendas de forma mais consistente esse desafio de aprofundar a democracia brasileira, fazendo com que a promoção da igualdade racial passasse a ser uma parte muito essencial daquilo que nós entendemos como sociedade justa, como sociedade democrática. Na experiência, desde o lançamento da campanha que temos tido, vários órgãos e empresas já aderiram a essa campanha, a exemplo dos Correios que estão aqui conosco hoje, a Petrobras também, que deve participar da mesa que se segue a essa, mas também as empresas do setor elétrico que têm sido parceiros extremamente importantes nessa caminhada. E, ao longo de 2012, nós realizamos várias oficinas envolvendo essas empresas e os comitês que elas formaram para poder dar conta dessa agenda. E é muito interessante observar a vontade, digamos, de fazer alguma coisa nessa direção, por um lado, e, por outro lado, também, muitas vezes, um não saber como começar, um não saber por onde iniciar. E isso dá para nós uma dimensão muito grande de como, na verdade, quando nós nos aproximamos dessas instituições com esse tipo de proposta, para além, digamos, de um valor democrático que a gente busca imprimir e inserir no cotidiano dessas empresas, também existe, por outro lado, uma certeza muito grande de que, para que agendas como igualdade de gênero e igualdade racial sejam absorvidas, nós precisamos, também, desafiar tudo aquilo que nós conhecemos em termos de gestão e de administração pública. porque essa hesitação inicial do não saber por onde começar ou não saber por onde fazer, ela vem muito de um histórico, digamos assim, de constituição dessas disciplinas de administração e gestão pública que desconheceram essa dimensão como sendo uma dimensão importante, tão importante quanto tantas outras que a gente acaba conhecendo e aprendendo nesse esforço de ter uma gestão que seja democrática, que seja republicana. Então, sem querer criar aqui a ideia de que é uma dificuldade que nós estamos acrescentando ao cotidiano das empresas, mas dizer o seguinte, isso vai exigir de nós muito da nossa criatividade, muito da nossa capacidade de inovar do ponto de vista de como nós pensamos o conjunto de pessoas que trabalham para uma organização e de como nós pensamos também a participação e a inserção dessa empresa naquilo que se convencionou chamar de responsabilidade social. social. Nessa direção, inclusive, é bom que nós pensemos muito o seguinte, existe uma certa tendência, felizmente, já declinante nessa ideia do que é responsabilidade social, que é como se nós tratássemos essas comunidades que não estão incluídas ou esses segmentos populacionais que não estão incluídos através de atividades que manterão esses grupos e esses segmentos fora do nosso trabalho, fora da nossa preocupação. Não se trata aqui de o quanto uma empresa é capaz de prover para manter um projeto numa periferia urbana, um projeto voltado para jovens ou para meninos negros que ficarão sendo jovens e meninos negros da periferia urbana. Isso é uma concepção de responsabilidade social. A outra é de como nós trabalhamos com esses recursos para criar condições objetivas para que esses grupos, para que essas comunidades efetivamente se beneficiem daquilo que nós enquanto coletivo, enquanto sociedade, temos sido capaz de criar na direção da inclusão efetiva. E isso significa um monte de coisas, inclusive as possibilidades que nós possamos criar para que essas pessoas se participem da aquisição de conhecimentos e de habilidades que permitam a elas concorrer em condições de igualdade no interior da sociedade que permita a elas inclusive concorrer por posições valorizadas dentro dessa mesma empresa. Então, eu acho que é um caminho que se abre para todos e todas nós em termos de do que que cada agente social, cada agente econômico é capaz de fazer ou de se propor a fazer dentro de um ambiente no Brasil que clama efetivamente por mais direitos sociais, por mais inclusão. Só para concluir aqui, porque eu estou vendo que o tempo está caminhando rápido, mas eu queria só fazer uma observação em relação ao seguinte, naquilo que se refere a essas últimas manifestações que têm acontecido e aconteceram na sociedade brasileira, tem algo que a presidenta Dilma tem dito e reforçou muito numa reunião ministerial que tivemos na semana passada, que são três elementos importantes, digamos, que essas manifestações trazem para todos nós que somos servidores e servidoras públicas. a questão dos direitos sociais, a questão dos valores e a questão da representatividade. E é muito importante também a esse respeito, como disse a presidenta, que nós possamos, através dos órgãos que nós dirigimos, mandar mensagens inequívocas para a sociedade de que existe um comprometimento nosso com a valorização da democracia. Então, eu acho que esse ato que nós estamos fazendo aqui agora, essa proposta de trabalho conjunto que nós temos, ela se insere muito tranquilamente nessa mensagem, essa mensagem de suporte, de apoio efetivo aos valores democráticos que a sociedade tem demonstrado que preza e que quer fazer avançar. Nesse sentido, portanto, estamos todas e todos nós de parabéns, mas não vamos ficar felizes por antecipação, não. vamos ver em relação às experiências que vão ser apresentadas aqui, o que é que nós na Casa da Moeda e aqui na Sepir podemos fazer para avançar um pouco mais nessa direção. Muito obrigada ao presidente Francisco Franco pelo entusiasmo e pelo empenho que ele demonstrou em fazer, em concretizar esse momento aqui agora, eu acho que isso é um sinal muito bom para todas as pessoas do comitê lá da CMB de que esse trabalho terá a continuidade que todos nós esperamos que ele tenha. Obrigada, obrigado a todas e todos vocês. Você acompanhou ao vivo a cerimônia de adesão da Casa da Moeda à campanha Igualdade Racial é para Valer, desenvolvida pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial a partir da assinatura do Protocolo de Intenção a Casa da Moeda passa a incorporar políticas de igualdade racial nas práticas de gestão de pessoas e iniciativas de responsabilidade social lançada em 2011 a campanha envolve o governo e a sociedade em ações pelo fim do racismo no Brasil e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continuem com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e hoje em dia seri anybody aины se pocas as as est com o 好像 Legenda Adriana Zanotto